Muita levada, pouca palavra Muita levada, pouca palavra Menossada, sem referência pra nada Menossada, sem referência pra nada Muita levada, pouca palavra Muita levada, pouca palavra Menossada, sem referência pra nada Menossada, sem referência pra nada Fala de rap é difícil, mas nós sempre tenta O off no rap foi a década de 80 Sem preconceito, fugindo de treta A origem do rap e a cor preta Com informação, nós se destaca Início de tudo, lá na Jamaica Sempre relado com o teste no beco Levando um pouco de luz para o quinto Por isso que eu fico até meio pá Rap agora só quer ostentar Tão preocupado com a minha levada E pouco importa que a letra relata 2019, eu pisei no black Parei para estudar os moleque do rap Não importa que eu falo mensagem por ralo Vocês falam baixo, eu falo all party Compreendi, não querem conhecimento Então eu levo aí Clack, clack, bum, bum Outbox, eu sou mais um Pensando fora da caixa Levada no beat, encaixa Governo de voz, o clima é tenso Enquanto vocês choram, eu tô vendendo lenço O que adianta, viu? Está sempre destaque Nada acrescenta Seu rap é restart O que adianta, viu? Está sempre destaque Nada acrescenta Seu rap é restart Seu rap é uma bosta Então goza de adubo Sua mente de bosta Te falta um conteúdo Não canto o que querem ouvir Não falo o que querem ouvir Mas ainda vão ter que dizer Pra alguma coisa eu vim servir Não falo o que querem ouvir Não canto o que querem ouvir Mas ainda vão ter que dizer Pra alguma coisa eu vim servir Muita levada, pouca palavra Muita levada, pouca palavra Menosada, sem referência pra nada Menosada, sem referência pra nada Muita levada, pouca palavra Muita levada, pouca palavra Menosada, sem referência pra nada Menosada, sem referência pra nada E aí